muito boa tarde amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão hoje é dia 15 de agosto de 2023 agora por volta das 15 horas aqui no projeto califórnia no município de candidato são francês no estado de sergipe estou aqui dentro da produção de pimentão que você já conhece que já postei alguma fiz algumas postagens no nosso canal porém eu tenho uma curiosidade para mostrar aqui hoje a vocês esse pimentão hoje está com quatro meses e nós temos uma boa produção aqui toda semana sai 100 110 caixas de pimentão por semana toda semana 100 110 caixas esse pimentão conforme já disse quatro meses né ele é da variedade certeiro da empresa sacata e nós temos pimentões nessas condições gente diante dos fatos o sucesso aqui excelente né um bom plantio uma boa produção e boa produtividade também aqui são 10 mil pés desses 10 mil pés nós vamos colher tem dois meses que está se colhendo cada semana 110 100 110 caixas a gente pretende colher até uns seis meses já foi feita aqui a preparação de uma nova área com mais 10 mil pés que vocês podem ver aqui é a mesma variedade foi plantado hoje 10 mil pés é nesse espaço aqui que vocês estão vendo a variedade é a mesma é o certeiro da sacata os tratos culturais e os tratos fitossanitários é a gente está acompanhando através de uma tabela que foi montada tabela essa que vocês estão vendo aí o resultado com o pimentão que está sendo já acolhido resultado maravilhoso e na medida que esse pimentão vai se desenvolvendo mais uma vez eu vou mostrando postando para vocês o nosso canal estação rural o resultado que está tendo com a tabela nutricional ea tabela fitossanitária que nós criamos para esse sistema de produção maravilha né quando dá certo é muito bom e o melhor ainda é quando a gente tem um produtor que aceita novas tecnologias novas formas de produção que acompanha que atende as exigências do técnico a exigência do profissional e o resultado é sempre satisfatório né quero agradecer a todos vocês participa do nosso canal estação rural e dizer a vocês que a gente está sempre postando boas novas para que aí em outras outras regiões do país possam fazer o mesmo né produzir bem que é o objetivo nosso que fazemos a agricultura no nosso país outro abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser